Olá, boa noite. Começa agora a última edição do dia do CNN Mercado. Dia de refazer contas no mundo das finanças por causa dos Estados Unidos, de onde veio um recado claro. Por lá, o juro provavelmente vai subir a um patamar mais alto do que o esperado inicialmente. Com essa mensagem, analistas refazem as contas e os preços no mercado caíram hoje. Juro alto é ruim para a Bolsa e o Ibovespa aqui no Brasil caiu 0,5%. Juro alto fortalece o dólar e a moeda deles fica mais cara em praticamente todo mundo. Por aqui, o dólar em alta e a R$ 5,19. O discurso sobre os juros foi de Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o banco central norte-americano. Ele disse à tarde que pode precisar subir ainda mais os juros como uma resposta aos dados mais recentes da economia americana. Por lá, a atividade e a pressão dos preços não estão dando trégua. Ele explicou que se os indicadores continuarem mostrando essa trajetória, o banco central americano está pronto para acelerar o ritmo de alta do juro para, sim, tentar conter a inflação. Nas bolsas em Nova York, todos os principais índices com quedas superiores a 1%. O Dow Jones perdeu quase 2% hoje. De volta ao Brasil, o mercado de juros futuros terminou o dia com queda em todos os vencimentos. Investidores seguem atentos ao avanço da discussão em Brasília sobre a nova regra para as contas públicas. E o mercado já começa a avaliar o que pode acontecer com o juro no meio desse debate. Analistas da XP Investimentos dizem que, se essa regra for crível e sustentável, o novo marco fiscal pode antecipar o início da queda de juros, talvez para o segundo semestre. O mercado de capitais teve o volume de captações mais baixo para fevereiro desde 2020. Esse assunto é um dado da Ambima e está em destaque no nosso site da CNN. A Ambima é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado de Capital e Financeiro. Essa superqueda é observada em fevereiro, quando empresas e bancos captaram R$ 13 bilhões com emissão de dívidas. A queda é de 51% na comparação com janeiro. A retração é reflexo do ambiente de aversão ao risco, que marcou o mês de janeiro diante de problemas como o da Americanas. A Ambima diz ainda que os juros altos e a indefinição sobre o marco fiscal também prejudicaram essas captações. O CNN Mercado volta amanhã às 9h25 e agora a gente volta ao Arena com Felipe Moura Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite.